Vini Games aleatório do Roblox, vamos Agora eu tô gravando Futebol, vai ser bom, isso aqui vai ser bom, isso aqui vai ser bom, vai ser bom, vai ser, nossa, vai ser uma delícia Pera, eu acho que eu não tenho aplicado, ah, eu vou ter que baixar o Roblox de novo Tá, chat, a gente pode ir para os bons ou a sorte Temos aqui, Super Liga de Futebol, que tem 11 mil pessoas jogando Tem Futebol de Rua, Super Strike League E aí? Qual que é o quente? Tá com o número na roleta? Eita, eu vou jogar tu Vou jogar esse primeiro, vai, vamos ver se esse aqui é bom Eu vou ter que baixar o Roblox Vou ter, né, que eu formatei o PC A vida é triste Calma aí que eu vou baixar o Roblox Sofrer é foda, mano Não sei quem já sofreu aí, mano Mas eu tô sofrendo Nossa, o que eu queria agora, um fine É uma sacanagem Quem puder trazer um fine daquele Mano, nem é o melhor Mas eu Fiquei com vontade daquele fine daquele compridinho vermelho Quem puder trazer pra mim aqui em casa Eu aceitaria Eu vou, eu queria um X, um X de fine Eu queria um X de fine, que nojo Acho que baixou, hein Baixou, baixou, baixou Calma aí Que vai abrir o Roblox a qualquer segundo Eu posso, ah, eu posso usar isso aqui, ó Eu acho que eu fechei Não, tá certo, tá certo Fui hackeado Ih, virei Elon Musk Calma aí, chat Que eu fechei pra abrir o aplicativo Daí fechou tudo Pronto Opa Cadê? Porra, buou Hora do Futibas Tá alto, hein E aí, como é que eu saio daqui? Eita, porra É eu e o Goku Olha o contraste Oi, mano Por que que o jogo deixa de fazer essas coisas? Eu quero ser um Madre Branco ou Berna Vou de Madre Branco Ah, eu quero ser Ponta esquerda, meio campo Vou de ponta Ah Ih, como é que joga, chat? Vai, Goku, toca pra mim Vai, Goku Vamos, porra É o Goku Ó a perninha Ai, ai, ai É a perninha do Gol Tá Como é que eu dou o carrinho? Como é que eu dou o carrinho? É o E Mano, o Goku é bom demais Eu tava aprendendo a jogar Ele fez dois gols Que isso O Goku joga demais No quadro é mais forte A camisa dele tava escrito isso O Goku, pra mim, Goku Caralho Que jogão, mano Pra mim, Goku, Goku Goku, pra mim Pra mim, pra mim Goku Filha da puta Olha, ele errou Tem um torcedor lá Tem um torcedor Eu acho que o cara Tá me xingando Porque eu tentei tirar a bola dele Deixa eu jogar, cara Puta, virou baile Virou baile Tá Olha eu lá atrás Dando um backflip Tá, eu queria jogar, mano Sai, Goku Sai, Goku Não, não, não Sai, goleiro Rulei É agora E rapaziada Fala dele Pera E se eu fizer o seguinte Toca, toca Toca pra mim Pra dar uma chance Pra dar uma chance Pro outro lado Pra dar uma chance Pro outro time Ué Mas contou Contou com o gol Meu mesmo Tá, eu quero sair Dessa partida Tá uma merda Eu fui sequestrado Eu fui sequestrado Eu fui sequestrado Eu vou ter que jogar Isso aqui pra sempre Eu virei o goleiro Oh, caralho, caralho Fala dele Fala dele Errou travessão Defende o goleirão É o goleirão É o goleirão Vai, goleirão Eu não posso sair da área Que bosta Deixa, deixa pra mim Deixa pra mim Deixa pra mim Deixa pra mim Fiz Consegui Consegui O goku vai ficar bravo Comigo O goku tá puto O goku tá puto É eu e o goleiro Como é que eu falo Como é que eu falo Eu tava tentando digitar E o cara Fez um gol Como é que digita Cara Não consigo digitar Meu teclado Não tem os botão Puta que bosta Gente, eu caí Eu ca... Se eu pular aqui Eu me capoto Vai, goleirão Toca, goleirão Toca Toca pra mim Vai, goleirão Isso Vamos Eu consegui Eu consegui errar o gol Na minha frente Agora eu vou defender Consegui Não O T não digita Toca pra mim Toca pra mim Caralho O goku é muito O goku é muito Filho da puta Cai Cai Morri Lá Agora eu vou defender Agora eu vou defender Não vou De cobertura Puta que lavada É o 8x2 Todo dia um 8x2 diferente Queria digitar Eu Ai Boa Ganhei Cara, eu sou muito bom Olha eu Careca Olha eu careca Toma É o humildão Joga muito O goku morreu na minha Meu Deus O Messi Ruivo Gigante O Messi Vamos pro próximo Pera Será que agora vai ter Vai ter bastante gente pra jogar Não acredito Não acredito Santo de Paris Ou Munique Eu acho que não vai ter Eu acho que não vai ter gente suficiente pra jogar não Não vou ser goleiro nunca Não vou ser goleiro nunca É eu e você agora Eu tô contra o goku Puta, eu queria mudar meu cabelo Ai meu Deus Vai começar E agora Meu Deus Meu Deus, não tem goleiro Boa Boa, boa, boa Faz o gol Chuta Não tem goleiro Seu bosta Chupa, goku Chupa, seu lixo Chupa Vai, fominha Sou goku Sou goku Sou goku Amassa Vamos amassar eles Gente, nós é um time, porra Mano Tira 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 Passou Passou pro teu pai Cadê a bola? Pro goleiro Meu Deus do céu Tira 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 Meu Deus Mano, a gente tem goleiro E eles não E nós vamos tomar o gol É o goku Não tem Ah, mano Mas o cara que tá de vermelho é muito ruim, cara Vai te fuder, irmão Tu só entrega Como é que eu xingo? Eu preciso xingar Eu preciso xingar o Matias Eu não tenho barra Eu não tenho barra no meu teclado Matias, toca a bola, seu merda Toca a bola, Matias Toca a bola Ah, eu odiei esse jogo Foda-se Vamos rolar a roleta Não adianta clicar T Não funciona o T Não funciona Não funciona o T Não funciona Não funciona Vou falar mais uma vez Não funciona Ah, não Resetou tudo a lista Não Tá aqui, tá aqui Consegui a lista Consegui, consegui Michael Jackson Michael Jackson E aí Um ou dois O que que tá rolando? Isso aqui O primeiro O primeiro O primeiro Acho que é só um terror Eu queria ver O que que é isso aqui, mano Ou isso aqui Parece promissor, chat Isso aqui parece promissor, mano Vocês não tão entendendo Isso aqui Vocês não teriam isso aqui No primeiro No primeiro chat Chat Vocês não iam ter isso aqui, cara Vocês não iam ter isso aqui Ready Ready É o clipe É o clipe do Smooth Não iam ter LÁ Lo deus E o clipe do력 E o clipe do Arte O clipe do Arte E o clipe do Aí E o clipe do Oh, anyone in the apartment? Olha isso aqui na carpet, Anybody OK? So, anybody OK? I OK, Any. Anyity OK? So, anyity OK? I OK, Any. Anyity OK? So, anyity OK? I OK, Any. Anyity OK? So, anybody OK? I OK, Any? Anyity OK, do a tennis, did you OK? Inside the window, let's search through a crescendo, Any, any sitting in an apartment And I blus merciplass On the carpet Ooo! Any sitting on the table Di, di, di si Bo~! Any audio okay So any audio okay Iだけ uh Well, I am ey sap We will be strutby Smile criminal Ow! Daan, daan, daan daan, daan Daan, daan Oof! I don't know I don't know I don't know Caralho, sou bom, mano Sinuquinha Caralho, sinuquinha me deixa muito feliz, mano Ah, eu sei, o Michael Jackson faz um plau aqui Mano, tem um Michael Jackson real aqui Eu queria muito... O cara que o Michael Jackson deu um tiro e ele atravessou a parede Caralho, isso aqui é muito legal Mano, eu tô muito feliz com esse mapa, tá? Simpsons? Não caiu o Michael Jackson antes? Scooby-Doo Não tinha caído o Michael Jackson antes? Não é foi jogar de bobo mesmo? Scooby-Doo Ah, Scooby-Doo e The Spooky Skeleton Scooby-Doo e The Spooky Skeleton Oh! Gerei outra vez sem gerir? Ah, sem gerir, mano Foi sem gerir Desculpa, desculpa, desculpa Calma, agora Nós vai de Scooby-Doo e The Spooky Skeleton Assim que o jogo quiser A qualquer segundo A qualquer segundo Eu acho que não quer não, hein? Não tem Scooby-Doo e The Spooky Skeleton Não tem Scooby-Doo e The Spooky Skeleton Não tem Scooby-Doo e The Spooky Skeleton Por que que eu tô invisível? Era pra eu tá vendo assim o jogo? Scooby-Doo-Boo Where are you? We have some fun to do now Scooby-Doo-Boo Where are you? We got to do now Olha a máquina do mistério, chat Olha o Vina Cara, esse foi um comentário abençoado Scooby-Doo e o Vina Você deve estar perdendo algo Alguns lugares escondidos de escondimento, talvez? Hum, imagino sim Oh, Daphne, imagino Imagino que... Deve ter outra dúvida aqui em algum lugar Vamos lá e procurá-lo Ele tentou, eu tava esperando Ainda bati o braço 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 Chega, irmão Deu, 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 deu Jinkies, eu desci as minhas olhadas, eu não posso ver uma coisa sem as minhas olhadas. Hum, isso é extremamente misterioso, eu pergunto o que poderia dizer. Isso aqui é o jogo hoje. Estou amando, estou amando. Oh, não, um rosto. Um monstro. Rikes. Para, Vina. Do not work here. Contraxion, construction, crew. Está com vontade de mijar. Está com vontade de mijar. Oi, Velma. Quer namorar comigo? Ai, meu gato. Sai desse mapa? Mas eu estou curtindo, mano. Aqui, ele é mó legal, mano. Oi, Vina. Sai daqui, tu. Sai daqui, tu. Alguma coisa me empurrou. Life goes on. No, 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 no. O que a Dafne está fazendo em cima da mesa? Tô apaixonado nessa mina. Só não sei o que está me insinuando. É uma projeção divina. Me ilumina, minha mano. Tu caiu e perdeu o óculos de novo? Acabou, acho que acabou, hein? Acho que agora acabou o mapa. O Scooby-Doo... Outro mistério na bague. Time para se mover para a próxima localidade espucosa. Scooby-Doo. É, gostei também. Aí, ó. Eba, zeramos. Ó. Fui banido. Grande game. Foi um grande game. Eu gostei. O que que já foi? Já foi Scooby-Doo, já foi futebol e já foi Michael Jackson. Até agora o Michael Jackson está ganhando, hein? Foi a experiência mais legal. Simpsons. Simpsons. Ó. Tem um jogo do Simpsons. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Tem uns bem ruins. E aí? Qual? Um, dois ou três? Oh, tem esse aqui também, ó. Quente. O dois. É o Simpsons. Tá o Bardi. Eu Simpsons. Eu Simpsons. Não vai ficar... Aí. Ah, que isso. O que que já parece uma merda? Olha, eu olho. Olha o correu olhando pro lado. O que que esse jogo já parece uma merda? Ah, não é que é uma merda mesmo? Não é que é uma... É uma bosta mesmo. É ruim mesmo. Comer rosquinha aqui. Comprar RPG. Vamos ver quanto que é? Quinhentos reais. Oi, Lisa. Me dá rosquinha. Me dá rosquinha. Ela vai enlouquecer. Eu roubei a rosquinha dela em Mimo. Eu roubei a rosquinha da Lisa. Esse é o jogo. Esse é o jogo. Cadê? Eu quero... Caralho, de graça. Duas bicicletas e um... Não, vocês querendo que eu jogasse o outro jogo. Olha o que eu tô fazendo. Olha o que eu tô fazendo. Eu nem sei o que tem que fazer. Ah. Falou que eu tinha uma bicicleta. Ah, não acredito. E... Oh. Girou. Ah, oh. Rapaziada, não sei se vocês perceberam que eu já tinha 83 Simpsons ali. Coletados. Não sei se vocês perceberam que eu já joguei isso aqui e eu não me percebi que eu já tinha jogado. Tem vários coletados aqui. O que que eu tava fazendo que eu tava jogando os Simpsons? Eu não sei. Não, grande bicicleta esse aqui que eu ando. Oh. Como que eu fiz isso? Como que eu fiz isso? Fala do teu pai. O que é isso? O Bob Esponja. Caralho. É a banana esplanete. Sai do meu carro, irmão. Puta, tá. Eu vou falar. É uma merda. Fala com propriedade. Esse jogo aqui é uma merda. É o Bart triste. É aquele que faz. Ha, ha. Ha, ha. Tá ligado? Aquele Bart que faz. Ha, ha. Aquela música triste. É ele. Deixa eu tirar o Simpsons. Pô, o Simpsons foi uma merda. Parabéns, Simpsons. Ficou bem ruim. Ha. Agora ele vai vir estrondando tudo, o Bob Esponja. Agora ele vai vir acabando com tudo. Vou procurar em português. Eu não quero em inglês, não. Escape the Bob Esponja é sempre isso. Escape the não sei o quê. Esse aqui que eu quero, irmão. É esse aqui que eu quero. Isso aqui é do Bob Esponja. O cara que fez o mapa se chama Bob Esponja. Carequei. Yes. Yes. Agora sim. Agora estamos falando de games. Bob Bronha. Um cemitério. Eu não lembro do cemitério da fenda do biquíni. Vocês lembram do cemitério da fenda do biquíni? Kine. Era pra acontecer isso? Era pra eu quebrar? Era pra eu quebrar tudo? Era pra eu sair fudendo todo o bagulho? Matei o morto. Tem uns caras voando ali? O cara tá esquibridor. Como é que eu voo? É o Roblox. É o Roblox, porra. É o Roblox, caralho. É o Roblox. Como é que eu voo? Tá. Se pá que esse daqui é muito fudido. Muito ruim. Se pá que esse daqui é muito ruim. Bob Esponja é roleplay. Aqui eu me encontro. Finalmente eu vou poder ser o seu seriguejo. Finalmente. Nossa. Gente, cadê eu? Eu virei a estátua? Não. Eu fui enganado. Rapaziada, não caiam pro suco. O suco engana. O suco engana. Mano, lá vem esse cara me seguir. E se eu ficar bem na cara do Mildão? Pra eu aparecer mais na live do que ele. Vou virar o Larry a lagosta. Ai, não dá. Não dá. Eu tô engatado. Porra. Eu quero virar maromba. Tudo é ruim. Tudo é ruim. A vida é uma bosta. Nada funciona. Tudo é triste. O Bob Esponja tá laranja de calça verde ali. Não sei se vocês viram. Não sei se vocês perceberam que tinha um Bob Esponja laranja de calça verde. Vocês estão vendo o que eu tô vendo? Caramba, que pinto enorme. Tem uma mulher com o cu na minha bunda. Não. Com a cara no meu cu. Tem uma mulher com o cu na minha bunda. É uma das frases também. É parkour. Eu li... Não, eu esquipei. Ah, eu tenho que pagar. Eu li que era parkour no momento que eu tava morto. Oi? Fiquei nos ares. Tá, e cadê o... Cadê o Bob... Ah, o Bob Bronhas. Filha de uma puta. Ah. Ai, 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 ele tava imune. Filha da puta. Agora eu vou ficar imune. Tudo que vai, volta. Tudo que vai, volta nessa porra. É os tiros. É os tiros do teu pai. Ah. Chega disso aqui. 82... Esse aqui tem 82%. Oh. Porra, esse aqui parece ser muito melhor. O humilde é o Eminem. É, meu boneco é o Eminem. Esse aqui parece ser legal. Assim que for. Assim que entrar. A qualquer momento ele entra. Entrou. Esse é aquele. É aquele. Ah. Resident Evil 4. Caralho, esse é muito bom. Cosmética? Não, que loja. Eu quero jogar. Resident Evil. Caralho, isso aqui é zika. Mas aí ele falou que ainda não tá completo. Meu Deus, eu queria muito ver a cara do Leon. Vocês não tem noção como eu queria tá vendo a cara do Leon agora. Eu queria muito tá vendo a cara dele. Meu Deus. Que coisa horrível. Que coisa feia. Que coisa feia. Que coisa feia. Eu não tenho arma. Que coisa feia. Ah, que delícia. Ah, que delícia. Eu estava me perguntando se você poderia reconhecer uma garota nesta foto. Que coisa feia. Gente, olha um bicho atrás de mim. O que que tá acontecendo e ele não tinha... Cadê minha arma? Gente! Tá, e aí? Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Ele tá me escalando. Ah, carinha dele do buhaco. Não confio em ninguém, nem em si mesmo. Eu mesmo me matei, cês viram? Tá, o C eu pego aqui. Onde eu pego a minha arma. O que que eu abri isso aqui? Que botão eu abri isso, cara? É o que? Ah, tá. Ah, olha a mira. Tá. De onde? Olha eles lá. O Lula! Faz o L! Ele veio. Lá, ó. Tá, e aí? Como é que eu pulo aqui? E aí? Ah! Toma. Acabou minhas balas. Toma. Toma. Ai, ai. Ai, ai, ai. Me engatou. Ele me prendeu no chão. Acabou minhas balas. Não consigo atirar mais. Meu Deus. O jogo é bom, hein? Carrega, recarrega, porra. E aí? E aí? Falta descobrir o botão que recarrega. Meu Deus. Não recarrega. Fudeu. Chat, não erre. Não erre. Ai, meu Deus. Eu peguei a faca na mão. Eu tô cheio de munição. Eu posso salvar? Ai, caralho. Eles estão aqui. O que? O que? Eu quero curar. Usar. Não, que discard. Como é que eu uso? Mano. chat. Eu não sei. Eu não sei, não sei, não sei, não sei, não sei, não sei, não sei recarregar. Não tem como. É impossível recarregar. Eu vou fazer picadinho. Eu vou fazer picadinho. Eu vou fazer picadinho. O que? Agora sim. Agora sim. Agora sim. Bugou, bugou tudo. Aqui bugou tudo. Bugou, bugou, bugou. Bugou. Fiz algo ilegal. O jogo não quer mais. Fiz a play ilegal. Mirei com a faca. Ah, mano. Mano, eu fiz a play tão foda que nem o jogo aguentou e me prendeu no chão. Ai, 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 ai Por que que eu fico careca, cara? Por que que eu fico careca, cara? Vai tomar no cu Ué, noite 1 Porra É o Five Nights, ele tá aqui, ó E aí? Foi You are a night guard, go to the office to start the night Gente, onde é que é o office? Acho que é aqui, né? Ah Eba Porra, eu quero atender o telefone 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 Olá, olá, olá Eu queria gravar uma mensagem para você Para ajudar você a se aproximar de você primeiro Isso é funny Isso é funny Eu vou poder ir atrás dos bichos, pelo menos Ai Eu tô sentando nas cadeiras, cara Tem uma Parede invisível aqui Fala pra caralho Já foi 92% da minha bateria Porra, é Five Nights normal Que, ah Não quero Não quero Hum O que que parece ser fudido Preciso de algo fudido Ha Ha Hora do RP Eu Quando Five Nights At Freddy's Biddy Man Behind the Slaughter Nossa, tudo lagado Botei isso aqui É Roleplay Ué To Old Morph 1 Para FNAF 2 Ah, eu tô me mexendo igual um animatronics Como é que eu viro um animatronics? É meu sonho ser um Como que eu viro Ah, mano Eu não quero ser o animatronics do humildão Não é legal ser só eu O animatronics de eu Eu quero ser o animatronics De Five Nights Porra Como é que eu saio daqui? Volta pro começo Eu quero me transformar Eu quero ser ele Para mapear Eu quero virar o Five Nights Porra Ah, chato Eu tô achando que esse jogo é uma merda Também Caralho O do Michael Jackson é o melhor roleplay que tem Tá, é uma merda Minijogos Five Nights Online É agora Meu sonho é virar um Five Nights I really hate you Stop getting in my way Aqui Criação de personagem Nooo Eu não quero comprar Cabeça superior É o jogo Aqui eu vou Perna A perna já tem gratis Aí, ó Porra Ah, muito trabalho Quero só jogar Vamos Muito trampo Muito trampo Fazer um Five Nights Mas legal Eu tô muito cabeçudo Que isso, cara O que que acontece O cara tem um pinto de avião Olha, ele tomou um susto Ah não É o cara Ele é um bicho Olha que agradável Coisa boa Ah, gente Tem uns caras fazendo roleplay De Five Nights Ali no palco Vamos julgar eles um pouco Vamos olhar pra eles E julgar Assim, ó Ah, agora eu também sou Agora eu também sou I'm waiting every night To the net of channels And he vai And he's there And play with us When he is We'll be all alone And he's there Five Nights at Freddy's This is what I'll be I just don't get it And when, when Would you stay On Five Nights at Freddy's Caralho Oh, parabéns aí Pra rapaziada Que joga Roblox Sem ser piada Que jogo bom Saideira 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 God of War God of War Saideira Saideira Mano Mano 227 mil Visitas Com 71% De aprovação E as fotos São essas Tá bom Igualzinho Igualzinho What the fuck Mano Igualzinho What the fuck Igualzinho Caralho Eu me sinto jogando Um play 3 Mano Caralho Aquela parte lá Que eu curto Usar pro inferno Aqui Vocês lembra No play 2 Eu posso usar Isso aqui só E passando assim Infinitamente Emulador Não é Roblox Tu acredita? Eu posso Não posso Não posso Não posso Pra eles Que eu não posso Ai caralho Vou morrer Vou morrer Vou morrer Vou morrer O cu Que eu não posso Passei É Foi muito Fácil Ainda Tá no Roblox Pra quem Não entendeu Ainda Tamo No Roblox Eu sei Que não Parece Eu sei Que parece God of War Ai meu Deus Será Que eu Chego Até o Fim Será Que eu Vou Até O Zeus Sim Ou Não Muito Fácil Porque Não é Você Que tá Jogando Aqui Cadê As Lâminas Tô Com Essa Arma Nova Aqui Que é Essa Sei lá O que Que é Isso Aqui Mola Ah não Labirinto Chega 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 Não Isso Aqui Não é God of War Deus Todos Nós Amamos Deus Amor Deus Senão Eu Vou Banir Calma Deixa eu Ver se Tá Safe Rapaziada Tá Safe É Ele É Ele Que Tá Aqui Ele Cês Sabem Quem Que É Esse Mano Cês Sabe Quem Que É É É É É É É